Música Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida. Confúcio Conhecemos no programa anterior a história de conquista empresarial de Denise. Relembramos que a empresária é a administradora da franquia Teresópolis da Lepostiche, especializada em malas, bolsas, cintos, maletas e acessórios. A empresária não hesitou ao perceber uma oportunidade diante de seus olhos. De antiga cliente, agora Denise administra a loja de sapatos exclusivos da marca City Shoes, no mesmo shopping que tem dedicado a sua vida empresarial com a marca Lepostiche. A paixão que se estendeu, né Rosana? Porque começou com coisas de carregar e bolsa, pé de um sapato, né? Eu já era cliente da City Shoes, nós estamos falando agora da City Shoes, né? E cliente de carteirinha, como eu costumo dizer. E foi uma oportunidade que surgiu, né? E oportunidade agrega duas coisas, né? Você estar pronto e ela passar na sua frente, né? A tal da oportunidade. E realmente foi isso que aconteceu. A gente, na verdade, não estava buscando um outro negócio, né? Mas criou-se uma condição de negócio. E a paixão de bolsa, ela se estendeu, porque a City Shoes também é bolsa, né? E o complemento do sapato, ou o sapato que complementa a bolsa, ou a bolsa complementa o sapato, mas numa proposta diferente, né? Porque a City Shoes, ela não concorre com a Lepochiste no sentido do estilo, do jeito, da sua característica. E eu sempre acho que no mercado tem espaço para todo mundo. A loja já existia na entrada do Cine Show Teresópolis Shopping. Agora, com nova administração, ficou ainda mais visitada pelas clientes mais exigentes e descoladas da cidade. A City Shoes tem um público próprio, né? Que já vem com a marca. A marca, a loja já existe em Teresópolis há sete anos, né? E a gente pretende divulgá-la ainda mais, né? E a gente assume a gestão da loja com a proposta de fazer a marca crescer, né? Vamos dizer assim, é um clube que acompanha a City Shoes e a gente quer que esse clube seja partilhado por mais pessoas. Então, assim, vir para o sapato foi muito bom, né? Eu fui para um showroom, onde eu nunca tinha participado de um showroom. E três salas repletas de sapato, né? Para a mulher. E a gente se deparar com todos os pés 35, que é justamente o meu tamanho. Então, assim, foi uma realização. A gente foi experimentar todos. E aonde eu estou indo, eu digo assim, que eu não falo da City Shoes como vendedora, né? Eu falo como testemunha. É uma marca que realmente sempre calçou o meu pé, calçou muito bem. Quando eu precisava de um calçado, eu vinha procurar a equipe que aqui estava. E atendimento sempre foi uma característica também bacana daqui, que a gente traz também o atendimento. A marca da Lepostiz, que sempre foi prezar pelo atendimento, a gente traz para a City Shoes da mesma forma. Então, trabalhar com sapato está sendo muito bom. A moda da City Shoes, segundo a empresária, é inspirada na capital, Rio de Janeiro, onde eles são desenhados. Cidade onde modelos de tênis femininos, sandálias, sapatos e chinelinhos são criados. É a moda carioca brilhando no shopping de Teresópolis. O sapato, ele está voltado para o público feminino, né? Não se trabalha com o masculino, é voltado para o feminino. Novamente, a mulher que quer estar antenada, quer estar atualizada. Mas tem um outro lado da City Shoes, que é o despojado, né? Porque a marca é carioca. Então, como carioca, tem alguns sapatos que são símbolos da marca e são ícones, né? Eles variam no seu salto, num detalhe ou outro, mas eles são ícones da marca. Então, tem uma linha de tênis, que é muito interessante. Tem uma linha confort, que atende também, a gente vê muitas senhorinhas, que já vem direto na City Shoes, porque já sabe que aqui encontra esse tipo de sapato, onde ela pode estar arrumadinha, com pé diferente, né? Calçada com pé diferente e com conforto. Então, eu elegeria, assim, também esse outro público, né? Que é o feminino, mas já numa outra faixa etária também, que nos procura. E a gente foi descobrir também uma carência no mercado, que são o pé 33 e o 3940, né? E a marca também vem atender esse público, né? A gente tem grade para esses tamanhos, né? Então, a gente também comunica isso, que geralmente o pessoal que tem esse pezinho ou pezão, fica sem ser atendido. Então, que venha até aqui também conhecer a coleção, porque a grade, ela contempla em bastantes modelos os dois números das pontas. A exemplo da Lepostiche, City Shoes segue o objetivo da empresária de apostar no conforto e comodidade de um centro de compras. A oportunidade que surgiu, né? O ponto já estava, a marca já estava instalada nesse ponto, que a gente considera um ponto bastante interessante, por estarmos ladeados aqui pelo cinema, pela própria loja americana. Mas o que eu ressaltaria, Rosana, assim, trabalhar no shopping Teresópolis, né? O Teresópolis Shopping, ele é realmente um prazer. Porque o que difere, a gente anda em shoppings, né? Onde a gente vai, a gente procura entender um pouco dessa dinâmica do shopping. Uma característica que define se o shopping é bom ou não, é muito a sua administração. E eu realmente, eu não tenho que me queixar, né? Com relação ao atendimento que é dado, ao relacionamento, à preocupação com o lojista. Então, ter um outro negócio dentro do shopping, pra mim foi muito interessante. Também já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente preza por atendimento, por produtos bacanas, por uma vitrine bem exposta, né? Pelo treinamento da equipe. Então, creio que também, assim, o interesse de ambas as partes, né? E a oportunidade que surgiu, acho que ambos os lados estão bastante satisfeitos. Esta é a dica do Bons Negócios. City Shoes, moda carioca, nos pés neste verão. A doutora Denise aconselha. Mulher, vá em frente. Nossos sonhos estão ao nosso alcance. Para isso, basta querer. Esta e outras histórias você confere na programação da Diário TV. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Tchau! 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 Tchau!